Vem que a hora chegou, vamos juntos brincar, como tá a energia agora? Vem que você vai curtir, aventuras, histórias com Deus, na hora da criança tá! Olá, está começando mais um... Super Quiz HC! E mais uma semana inicia na sua telinha! Você que está aí nos assistindo, já peço pra você correr lá pro nosso canal Rede Brasil Kids. Se inscreve e manda pra todo mundo, tá certo? E hoje nós estamos com uma convidada super especial lá do bairro da Luz, de uma biblioteca comunitária. É a tia Mari. Olá, tia Rai! Olá, pessoal de casa! Como vocês estão? Vocês acompanharam os programas que já passaram? Mas, tia Rai, se eles ainda não acompanharam, não tiveram a chance de ver o programa, onde eles podem ver? Tudo isso tá no nosso canal do YouTube, o Rede Brasil Kids. Lá estão todas as semanas, com todas as crianças, e as crianças podem ir lá assistir. Quem sabe, né? Amanhã, na próxima semana, você esteja aqui. É verdade! E agora, vamos conhecer essas turminhas que estão conosco. A equipe verde e a equipe amarela. Primeiro, vamos apresentar a equipe amarela. Larissa! Miguel! E também a equipe verde! Amanda! Tawon! Ah, e agora, eu vou pedir pra Larissa dizer o número do WhatsApp. Pra você que tá de casa, que pode mandar um vídeo brincando, ou uma foto pra gente, pra participar também, junto conosco, neste programa. Qual o número, Larissa? 9-9252-3766. Muito bem! Olha, tia Rai! E aí, decorou! Manda pra gente que a gente quer assistir, não é isso? Isso mesmo, tia Rai! Agora, vamos pra primeira brincadeira do dia. E qual é a primeira brincadeira? O Sei de Tudo sobre... As Mulheres da Bíblia! Agora, vamos para a primeira pergunta. Você aí de casa, já pode pegar o caderno, anota as perguntas, com as respostas, pra também participar conosco. Primeira pergunta, preste atenção. Quem foi a esposa de Abraão e mãe de Isaac? Letra A, Sara? Letra B, Rebeca? Letra C, Raquel? Quem foi a esposa de Abraão e mãe de Isaac? Sara, Rebeca ou Raquel? Essa tá fácil. Essa tá muito fácil, tia Rai. Tá. Vamos pra resposta, já sabem responder? Sim. Vamos lá? 3, 2, 1! A equipe amarela respondeu a letra A e a equipe verde também respondeu a letra A e eles acertaram! Agora, vamos para a próxima pergunta. Qual mulher da Bíblia é conhecida por ter ajudado a esconder os espias israelitas em Jericó? Letra A, Débora, B, Rab, C, Esther, A, B ou C. Lembrando pra você aí de casa que cada pergunta vale 5 pontos. Então, você anota aí no caderninho pra saber quantos pontos no final da brincadeira você vai ganhar. Será que a equipe amarela, a equipe verde ou você vai ter mais pontos? Vamos ver? Pronto, qual é a resposta? 3, 2, 1! A equipe verde disse B e a equipe amarela disse B e eles acertaram! Acerra, essas crianças são muito inteligentes. Agora, vamos para a próxima pergunta. Quem foi a profetisa que liderou Israel junto com Baraque? Letra A. Ana, letra B, Miriam, letra C, Débora. Quem foi a profetisa que liderou Israel junto com Baraque? Letra A. Ana, letra B, Miriam, letra C, Débora. Obrigada. A equipe verde já sabe a resposta, a equipe A também? A B, a B, a B. Vamos lá? A B, a B, a B. Vamos lá? 3, 2, 1! A equipe amarela disse C e a equipe verde disse B. Qual a resposta correta, a resposta é a letra C, ponto para a equipe amarela? Vamos então à próxima pergunta. Qual mulher é conhecida por sua beleza e por ter se tornado rainha do Império Persa? A, Jezabel, B, Esther, C, Abigail. Ah, essa é muito fácil, Tiara. Só de falar em pé e peça. E a história é uma história muito bonita, né? É, e muito conhecida. Cuidado para não dar dica, tia Mari. Eu não. Não vou. Tem vários livros sobre isso. Ah, na biblioteca. Use a própria bíblia, né? Mas ninguém muda, ninguém muda. Vamos lá, B. 3, 2, 1! A daí de raiz. Vamos lá? A equipe amarela respondeu a letra B. E a equipe verde também respondeu a letra B. E eles responderam C. C está correto. Tu parou duas equipes. Apesar de a Mari ter falado. Não, essa era fácil. Mas elas já tinham respondido que era fácil, né? Era fácil. Era fácil. Vamos à próxima pergunta? Vamos. Qual mulher foi transformada em uma estátua de sal? Ah, essa é fácil. Ah, essa é fácil. Por olhar para trás na destruição de Sondoma e Gomorra. Letra A, a esposa de Ló. Letra B, a esposa de Abraão. Letra C, a esposa de Noé. Ah, essa é muito fácil, tia Raya. Sem dica agora, tia Raya. A equipe verde já... Não vou não, tia Raya. Gostaria de dar, mas eu não darei. E aí? Vamos. Já soube responder? Sim. Ah, essas crianças estão rápidas demais. Vamos. Vamos. 3, 2, 1. A equipe verde disse A. E a equipe amarela disse A. E eles... E eles acertaram. E aí? Agora vamos para a última pergunta. Qual mulher foi esposa de Nabal e, após a sua morte, casou-se com o rei Davi? Qual foi a mulher que foi esposa de Nabal e, após a morte, a mulher casou-se com o rei Davi? Letra A, Raquel. B, Abigail. C, Esther. Será que eles sabem essa, tia Raya? Será que você de casa também já sabe qual é a resposta? Posso, sim. Letra A, Raquel. B, Abigail. C, Esther. Será que o pessoal de casa sabe que é a Mari? Ah, eu acho que eles sabem, tia Raya. Essa aí tá fácil. Tá fácil. Vamos. Sabe responder? Difícil. Mais ou menos. Vamos ver a resposta. Vamos lá. 3, 2, 1. A equipe amarela disse B. E a equipe verde disse B. E eles acertarem! Essas crianças são inteligentes. Sabem tudo sobre as mulheres da Bíblia, tia Raya. Isso mostra que vão para a escola dominical e para o circo de oração infantil. E estudam a Bíblia também. É verdade. E agora, vamos saber a pontuação desta brincadeira? A equipe verde pontuou 25 pontos! Êêêê! E a equipe amarela pontuou 30 pontos! 30 pontos! Êêêê! Agora, vamos para a próxima brincadeira. Soprando no alvo! E nessa brincadeira, as crianças precisam encher o balão. Kawan, mostra aí o teu balão. Isso aí. E com o ar que tá dentro do balão, empurrar esses copos para fora da bancada. Quem conseguir primeiro, ganha. Entendendo, crianças? Sim. Vamos lá para a regressiva. 3, 2, 1! Amarelo! Amarelo! Vai, amarelo! 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 Isso! Vai, Miguel! Cadê a equipe verde? Isso, Dom! Então vai, Miguel! Vai, Miguel! Isso, Dom! Só para mais, só para mais! Não! Não espera! Segura! Amarelo! Segura! Amarelo! Vai, Miguel! Isso! Vai, Miguel! Lembrando que essa brincadeira valeu 10 pontos! Cadê a alegria? Ei, cara! Ei! Ai, quem tem amarelo? Eu tô nervosa, Tia Raia. Olha, mas muita coisa. Vou pedir para o Cauã ir mais para lá, por favor. Muita coisa ainda vai acontecer. Estamos chegando ao final deste primeiro programa, mas não precisa ficar triste aí o resultado. Apesar de que eu acho que a diferença foi muito pouca entre as equipes, mas amanhã já tem mais. Tem outros dias aí, vai ter muita brincadeira e a gente quer te convidar para participar dos outros dias. Mas, sem enrolação, vamos saber o placar dessas equipes. A equipe amarelo está com 30 pontos! E a equipe verde com 35 pontos! E agora vamos convidar as meninas para vir para cá. Podem vir, porque agora nós vamos nos despedir de você que está aí em casa. Vamos nos despedir, mas amanhã estamos de volta aqui, neste mesmo horário, ou através do nosso canal do YouTube, o Rede Brasil Kids. Todo mundo olha para aquela câmera ali e dá um tchauzinho! Tchau! Vem que a hora chegou, vamos juntos brincar, com muita energia agora. Vem que você vai curtir, aventuras, histórias com Deus, na hora da criançada.